Música Itali tuku zaadina lako kome maumote Ulo nitendea maisha ni, unautenda kila siku Utakaotenda maisha ni mwamu Ulo nitendea maisha ni, unautenda kila siku Utakaotenda maisha ni mwamu Muzika Udeni pahu ani, apyaku na akiri Nita pusirfu mungu wangu, mwile e ote Muzika Muzika A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL